O nosso papo hoje com o Dr. Álvaro Dantas, um renomado oftalmologista, é sobre glaucoma, uma doença que age silenciosamente e que pode causar cegueira definitiva. Eu gostaria de saber o que é o glaucoma. O glaucoma é uma doença que provoca aumento da pressão ocular e uma vez essa pressão não sendo controlada, isso pode provocar uma perda contínua das fibras do nervo óptico. A morte sucessiva dessas fibras, vai se perdendo, perdendo, pode chegar ao seu estágio final, onde o paciente pode perder completamente sua visão. Normalmente na consulta é quando começa a detectar os sinais iniciais da doença, que geralmente é uma pressão ocular mais alta, e alterações do nervo óptico. O paciente, para se queixar de glaucoma, ele chegou ao seu estágio final, no seu estágio bem, bem adiantado. Então é muito importante buscar esse diagnóstico precoce. Isso só é possível através de medidas de pressão ocular e o exame do fundo de olho. Ou seja, quem tem criança deve então levar regularmente a um oftalmologista. Sim, a criança, existem inúmeras outras preocupações, né? Mas uma criança que tem um aspecto doentio, quando a criança nasce, você pode ter algumas alterações que levantam uma suspeita de glaucoma. A forma congênita do glaucoma é uma forma, assim, muito característica, muito específica, que não passa desapercebido. Geralmente o pediatra, o próprio pai, mãe, começa a suspeitar que está alguma coisa acontecendo de errado. Mas a forma comum, que é a forma da pessoa mais velha, essa é completamente silenciosa. De quanto e quanto tempo uma pessoa adulta, a partir de pulso, por 30 anos, deve ir ao oftalmologista? Se não houver nenhum fator de risco, por exemplo, o pai ou a mãe portadora da doença, diabetes, hipertensão, idade acima de 40 anos, a cada dois anos é mais do que suficiente. De uma maneira geral, o tratamento do glaucoma consiste em baixar a pressão do olho e monitorar aquele paciente para ter certeza que as lesões não estão progredindo. Ou seja, que aquela redução está sendo suficiente para manter a doença controlada. Então, quando é que o senhor chega e diz assim, não, agora é o momento de fazer a cirurgia de glaucoma? Quando a gente não tem um controle adequado com colírios, sempre é indicado. Quando a gente tem uma decisão de operar um paciente de catarata, e esse paciente é portador de um glaucoma, mesmo que ele esteja bem controlado com colírios, a indicação de uma cirurgia de glaucoma é muito interessante, porque pode melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Existem várias técnicas diferentes para se tratar o glaucoma cirurgicamente, Mas existe hoje uma grande inovação que são as chamadas MIGs, cirurgias de glaucoma minimamente invasivas. Olha aí, gente, o nome é MIGs! E cada vez mais está crescendo a indicação das MIGs. Então, hoje em dia é muito difícil que um paciente que tem acesso a uma boa medicina, chegue a perder sua visão por glaucoma. A não ser aqueles casos, realmente, que houve displicência, deixou o diagnóstico ser feito muito tardiamente, e que você ainda tem algum risco maior. No Brasil ainda tem muitos casos de glaucoma? Sim, sim. A doença atinge, dependendo da faixa etária, até 4%, 5% da população. Naturalmente, quanto mais velha a faixa etária, maior a incidência. Quando a gente vai ao oftalmologista, a gente está tendo a oportunidade de fazer outros diagnósticos. Então, glaucoma é apenas uma das doenças que podem surgir e que a gente precisa diagnosticar para poder tratar. Mas a medicina preventiva, de uma maneira geral, Roberto, ela é a medicina mais eficiente, é a medicina mais eficiente e mais barata, porque evita os grandes problemas dos diagnósticos tardios. E o glaucoma é uma dessas doenças, né?